Pessoal, vindo aqui para trazer uma excelente novidade para vocês. Zona Leste está sendo presenteada pela MRV com um empreendimento excepcional, o St. Ives. Trata-se de um empreendimento com apartamentos, de dois dormitórios, uma vaga de garagem. É o novo bairro planejado para você fazer aquisição. Entrada facilitada em até 60 vezes financiamento diferenciado. Vale a pena conferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer mais detalhes? Link na descrição abaixo. Aguardando você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho